Amigos, queria agradecer a vocês aí galera, aos 20 mil inscritos, beleza? A gente com a graça de Deus e a ajuda de vocês, chegamos aí aos 20 mil inscritos, galera Vou voltar aqui de onde é que eu vou fazer o tiro aqui, vou atirar aqui pra não perder o costume Daqui lá ó galera, onde é que tá a câmera, tá dando cerca dos seus 25 a 30 metros, beleza? Vou tá fazendo o teste pra vocês aí ó, onde é que tá a câmera lá, vai mostrar aí os disparos também, beleza? E o intuito desse vídeo galera, é só pra agradecer vocês aí, que estão inscritos A gente tá nesse período sem caçar porque já acabou a época da desova, mas ainda tá chovendo aqui na minha região Então não tem como, né, a aparelhagem toda, tá ali a câmera ó, já instalada lá E acompanha nós aí, beleza? Tá aí, a de Strike Edge customizada Chumbinho que eu vou tá utilizando Auroc 18 grains Beleza? Vou tá colocando o Scopecam Na carabina E efetivo de disparo pra vocês aí E aí E aí E aí Show! Peguei! E aí, na vida! Olha só! A gente desce! Vamos ver aí dentro! E aí? 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 Três tiros. Três tiros aqui, ó. E vocês acompanham. Primeiro tiro. Show, né, meus amigos? Show de bola! E daí já dá pra derrubar umas asas brancas aí. Valeu, galerinha! Se for uma brincadeira que eu fiz com vocês aí, só pra estar agradecendo aos 20 mil inscritos, galera. Se Deus quiser, a gente vai continuar crescendo. Queria, então, mandar um salve a todos os novos inscritos. Que vocês sejam bem-vindos. Ative o sininho das notificações, se inscreva, né, primeiramente. Deixe seu like, curte, compartilhe o vídeo. Enganjamento, galera. Beleza? E distribui pra mais pessoas. Valeu! Fique com Deus. E até a próxima. Não perca mais os vídeos que virão, que vai ser top da galáxia. Tchau! Tchau!